Como fazer para montar uma categoria de base incrível no FIFA 20 e revelar vários jogadores que vão passar de 90 de overall? Nesse vídeo eu vou tentar passar um pouco da minha experiência mexendo com base e não é pouca porque eu já fiz várias séries que são muito focadas na base e eu vou tentar explicar para vocês como é que faz para conseguir o máximo número de caras com potencial acima de 90 para você desenvolver no seu time, né? A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui na rede de observação e contratar olheiros e aqui é a primeira decisão que você tem que tomar porque se você estiver começando num clube muito rico vale a pena avançar um pouquinho no calendário e ficar esperando que apareça aqui olheiros que tenham 5 estrelas tanto de experiência quanto de avaliação a experiência basicamente diz quantos jogadores esse olheiro vai conseguir trazer para você contratar ou não e a avaliação é o que determina se ele vai trazer jogadores de muita qualidade ou de menor qualidade, né? Então o ideal é ter olheiros com 5 estrelas nos dois atributos mas se você estiver começando num time muito pobre não tem problema, vem aqui e contrata esses que tem uma estrela só cada um o importante é começar o quanto antes então eu contratei um daqueles ali para a gente fazer o teste também botei uma semana para frente no calendário e apareceu um olheiro russo aqui com 5 estrelas em cada um dos atributos então eu vou contratar os dois, vocês podem ver aqui e a gente já faz um teste e aqui você tem que tomar novas decisões, beleza? então quando você contrata o olheiro você pode mandar ele para mais de 50 países no mundo e vai ter que começar a escolher, né? Mas para onde mandar? cada país tem uma chance diferente de conseguir trazer jogadores top para sua base e também jogadores de características distintas o site FIFA Career Mode Tips liberou uma vez para o FIFA 19 uma lista que mostra as porcentagens de chance para cada país e ainda que essa lista não tenha sido atualizada para o FIFA 20 eu duvido muito que tenha mudado alguma coisa então acho que dá para ser bem tranquilo em confiar nessa lista do FIFA 19 e essa lista nos diz basicamente o seguinte a maior chance de encontrar jogadores de nível top que vão passar dos 90 são em Argentina e Brasil cada um desses países com 15% de chances depois Portugal, Espanha e Itália aparecem em segundo com 14 pontos ou melhor, 14% né? qualquer um desses países da Europa Central incluindo Alemanha, Holanda, França e Bélgica tem aí 13% de chances de encontrar jogadores top aí depois vem aqui países do Sul da Europa e outros como eu estou botando a lista aí na tela para vocês darem uma olhada, beleza? mas isso não significa que você nunca deva mandar o teu olheiro para, por exemplo, para a Nigéria isso porque cada região tem uma porcentagem de trazer um tipo de jogador diferente e o tipo dos jogadores está aqui no canto você pode ver qualquer, poderia ser qualquer tipo de jogador habilidoso que geralmente traz atacantes e meias que sejam bons em coisas como drible, curva, cobrança de falta e coisas do tipo e muitas vezes também traz jogadores mais rápidos aí aqui em ala ponta bom, basicamente meias pela esquerda e pela direita ponta direita e ponta esquerda forte fisicamente bom, são jogadores que tenham não só força né? mas também outros atributos físicos bons e geralmente eles costumam trazer aí defensores também volantes, meias centrais e de vez em quando atacantes armador, basicamente vai encontrar jogadores de meio campo que saibam passar bem a bola é essa característica principal goleiro, é goleiro ataque aqui, infelizmente não é para trazer só atacantes ele costuma trazer aí meias, pontas também e defensivo a gente adoraria que trouxesse zagueiros mas geralmente traz laterais, traz muitos volantes também se você quiser pegar jogadores da categoria habilidoso o melhor lugar para mandar é em países da América do Sul que não sejam Argentina e Brasil então qualquer um outro aqui você pode mandar para lá para alas e pontas, incrivelmente não é Argentina e Brasil é países da África forte fisicamente também é na África só que um detalhe, os outros, em outras regiões também é fácil de encontrar agora forte fisicamente é tipo não manda para nenhum outro lugar não manda que não vale a pena é só África que pode ter certeza que vai vir gente boa armadores é principalmente aqui na Europa Central nesses países jogadores da categoria ataque principalmente Argentina e Brasil beleza, agora sim e jogadores defensivos podem ser em vários lugares aqui na América do Sul aqui no Norte da Europa na América do Norte também e até aqui na Austrália, beleza? e se você estiver treinando um Arsenal, um PSG da vida você vai ter muito dinheiro não vai precisar se importar com isso mas se você estiver num clube mais pobre é bom lembrar que tem custo para mandar os olheiros lá, beleza? e esse custo vai depender da região que você manda o olheiro e também das estrelas do seu olheiro então por exemplo aqui um olheiro de uma estrela de experiência e uma de avaliação se eu mandar ele por nove meses para o Brasil ele vai me custar 216 mil por esse período mas olha o que acontece quando eu tento mandar para o mesmo Brasil por mesmo nove meses só que agora um olheiro com cinco estrelas em cada atributo 360 mil então é muito mais caro o que pode fazer diferença se você estiver num time aí completamente falido no começo do modo carreira então só para a gente testar eu mandei um olheiro procurar atacantes no Brasil e jogadores fortes fisicamente na Nigéria e aí eles falam aqui que eles estão criando a rede de observação e para quem não conhece se você mandou o olheiro aqui no dia 7 então a cada 30 dias basicamente ele vai trazer um novo relatório de observação então via de regra você estiver focando só na base e não quiser mais saber de nada no clube você vem e avança no calendário aqui para o dia 7 do mês seguinte ou para daqui 30 dias em relação ao dia que você contratou os olheiros e aí já aparece aqui eles mandaram os primeiros relatórios e quando chega o relatório o que você deveria fazer? o que eu faço é filtrar olhando principalmente aquela faixa de potencial vocês estão vendo onde está aparecendo de 63 a 85 o que é o mais importante? é aquele valor máximo onde está 85 eu tento procurar sempre os jogadores que estejam no mínimo 92, 93, 94 que significa que eles podem ter um potencial de até esse valor esses jogadores aqui, por exemplo esse aqui, 63 a 85 eu nem vou me importar com ele porque mesmo que ele chegue no potencial máximo dele ali ele não vai ser um cracaço de bola então eu já recuso mesma coisa com esse cara aqui de 60 a 84 não estou interessado e assim todo mês você vai fazendo essa filtragem, beleza? apareceu o primeiro aqui que pode até 94 74 até 94 então via de regra eu já puxo ele imediatamente para a minha base esse cara aqui também, 73 a 94 vou colocando lá repara como na Nigéria o cara trouxe uns 7 ou 8 jogadores para eu observar que o olheiro era 5 estrelas nos dois atributos e esse olheiro aqui que é uma estrela só trouxe só dois jogadores do Brasil e os dois são podres, né? mas se você não tiver dinheiro no começo é melhor do que nada no caso esses dois tem potencial muito baixo então eu não vou botar os caras na base e aqui na base quanto mais tempo eles ficarem aquela faixa de potencial vai diminuindo enquanto o tempo passa então de 73 a 94, por exemplo daqui a pouco esse camarada pode estar de 80 a 94 aí depois fica de 80 a 88 e assim você vai controlando quais jogadores você mantém na base e quais você pode liberar e deixar embora eu já vou passar para o próximo mês para vir o próximo relatório porque tem outra estratégia que pode ser utilizada também que é não subir os jogadores diretamente para a base isso pode ser importante quando a sua base já está lotada porque ela tem um limite se não me engano são uns 15 ou 20 jogadores e o que você pode fazer é o seguinte você vem aqui e faz o filtro como eu ensinei ele anteriormente então por exemplo esse cara aqui você subiria para a base mas ao invés de subir você simplesmente sai aqui do relatório e olha só todos os jogadores neste relatório passarão por uma observação mais profunda então grava o nome desse cara é Daniel Lawal e o que acontece é que na próxima vez que o olheiro mandar o relatório ele já vai saber mais sobre aquele jogador a faixa de potencial provavelmente vai ter diminuído porque o olheiro já conhece melhor o jogador aqui no Brasil não está vindo nada esse olheiro só conseguiu trazer um cara nesse mês então é realmente bem incompetente então se liga o Daniel Lawal já aparece ali que a observação dele está durando dois meses e a faixa de potencial já está menor qual que é o problema? se você deixar muito tempo aqui e o jogador for bom ele pode sumir desse relatório do olheiro como? chega outro clube e contrata o cara então a diferença é que se você deixa aqui com o olheiro digamos assim o olheiro observando a qualquer momento você pode perder um jogador que esteja apresentando potencial por isso eu recomendo que se tiver espaço na base e aparecer um potencial da hora você já vem e já contrata o jogador para a sua base esse olheiro do Brasil aqui é uma desgraça é uma decepção total o que mostra que se for possível tenta juntar dinheiro para contratar olheiros 5 estrelas é muito importante e pode acontecer situações em que você fica na dúvida qual jogador subir para a sua base aí entra em ação também o geral do jogador neste momento então por exemplo olha esses dois jogadores aqui o potencial deles é praticamente igual né mas se você estiver na dúvida por exemplo estiver faltando espaço na base esse cara aqui ele tem 16 anos e o geral dele no momento o overall dele no momento é de 44 a 60 esse cara aqui ele tem um ano a menos e o overall dele já é de 46 a 62 então é maior tanto o potencial quanto o overall então vale a pena aí como critério de desempate mais ou menos assim e também às vezes levanta algumas bandeiras vermelhas por exemplo apareceu um cara com um potencial muito alto mas digamos que o overall dele ali com 17 anos que já é bem velho para a base está aparecendo entre 45 e 56 isso é muito baixo então eu acho que você não deveria se incomodar porque ele vai demorar muito para chegar no potencial dele máximo mas o contrário também é verdadeiro às vezes aparecem uns moleques na base tipo com 15 anos que o overall ali aparece por exemplo entre 68 e 74 uma coisa assim e aí tipo pô um cara de 15 anos com 68 de overall já é uma coisa absurda então mesmo que ele não tenha um potencial tão alto talvez já valha a pena para você botar na base e aí você vai fazendo essas filtragens durante vários meses e também vai acompanhando a base em si por exemplo se eu chegar aqui alguns dos primeiros jogadores que eu subi que poderiam ter um potencial da hora já estão bem mal se liga esse cara aqui o Adekundi ele foi um dos primeiros que apareceu lá que poderiam chegar até 94 mas a faixa de potencial dele já diminuiu de 79 para 87 então dependendo de como for sua carreira se você tiver um time muito, muito podre ele já poderia ir para o time principal você sobe ele aqui treina ele e logo o cara já pode jogar mas se você estiver jogando como num Barcelona num Arsenal esse cara mesmo se ele chegar no potencial máximo dele ele não vai ser muito bom para você então eu já liberaria da base por exemplo esse cara aqui também o potencial máximo dele caiu para 85 então eu fico olhando ali e já vou liberando esses caras todos eu quero caras que fiquem com potencial máximo acima de 90 por exemplo esse Steven Kuti está no caminho certo esse Joshua Okoye melhor ainda então vai acompanhando geralmente o que acontece é que essa faixa de overall cai para 6 pontos então vai ficar sempre 6 pontos de diferença entre o potencial mínimo e o potencial máximo às vezes cai para menos principalmente quando o jogador vai ser muito top às vezes ele mostra até tipo de 93 a 94 alguma coisa assim mas em geral quando chega a 6 pontos por exemplo de 80 até 86 aí o jogador já está maduro na base para você tomar a sua decisão de subir ele para o time principal ou não e a gente chegou agora no nono mês de observação do olheiro e tem que tomar cuidado porque quando chega no nono mês se você sair aqui e der confirmar todos os jogadores que estiverem aqui na observação deles serão perdidos porque como acabou a rede de observação se você ler a mensagem ali se você sai do relatório você recusa todos esses jogadores então toma cuidado com isso já fiz algumas cagadinhas em relação a isso então ao final do período a nossa base não está muito promissora não mas enfim tem vários caras aqui que podem acabar passando de 90 tem que deixar mais tempo eles na base para a gente ver mas uma dica que eu tenho e não é comprovado ninguém nunca falou que é assim no código do FIFA mas que eu acho que funciona é o seguinte quando você vê um jogador aqui na base que você está botando fé nele por exemplo digamos esse Benjamin o cara eu acho que ele vai ser o cara acho que o potencial dele está ficando grande acho que ele vai ser um cara que vai passar de 90 uma coisa que eu posso fazer é tentar dar um empurrãozinho nele já treinando o moleque mesmo antes de tirar o cara da base entendeu então você pode vir atolar o cara de treinos e lembrar de toda semana treinar o moleque que na minha experiência isso ajuda com que o potencial dele fique mais alto ele já vai crescendo subindo de over mesmo estando na base ainda outra questão importante se você é como eu e acaba se simulando muito pelo calendário chega aqui em maio não sei quais são os dias exatamente mas alguns jogadores começam a pedir o seguinte ou você me sobe para o time principal ou eu vou sair do clube e aí eles rescindem o contrato então fica ligado principalmente nesses últimos meses da temporada que se você tiver algum jovem muito bom na base e não quiser perder de jeito nenhum já sobe o cara para o time principal que é para não correr risco beleza então chegamos no final da temporada e basicamente o melhor cara que a gente conseguiu por enquanto é aquele Okara mesmo eu deveria ter feito o contrário mandado o melhor olheiro para o Brasil e o piorzinho para a Nigéria porque como vocês viram no começo do vídeo tem uma probabilidade diferente de conseguir jogadores top em cada país beleza e como o melhor olheiro deveria ir para o melhor país em termos de conseguir jogadores bons mas digamos que você esteja apostando no Okara aqui por exemplo potencial de 81 a 91 você sobe ele para o time principal e agora? bom primeiro que eu recomendo que você fique treinando o cara segundo que se ele for maior de ouro virar o 60 ele vai aparecer no status alguma coisa escrita o que significa isso? quando aparece uma grande promessa como esse Benjamin o cara significa que o potencial máximo dele é entre 85 e 89 então a gente não conseguiu um cara acima de 90 aqui nesse teste quando aparece como esse Medley aqui está mostrando potencial aí é mais baixo é um potencial entre 80 e 84 e quando aparece como o João Félix aqui pode ir muito longe significa que ele vai passar dos 90 de potencial aí né então ele vai passar dos 90 de overall um dia vale lembrar que tudo isso no FIFA 20 é um pouco relativo porque o potencial é dinâmico ou seja se você utiliza muito o jogador ele vai muito bem nas partidas em teoria o potencial dele aumenta e se ele vai muito mal ou ele não joga quase nunca em teoria o potencial dele diminui e foi usando essa estratégia que eu consegui montar alguns times muito bons baseados nas categorias de base como esse aí com o Bray Wonders também um com o Forest Green Rovers outro com a Bolívia com o Tottenham com o Borussia Dortmund e tantos outros aí é só uma questão de ter paciência às vezes demora bastante tempo pra você ficar filtrando os jogadores pra você ficar selecionando treinando cada um mas se você seguir as dicas que eu dei aqui tenho praticamente certeza que você vai conseguir uma pá de caras acima de potencial 90 na sua base então se você curtiu o tutorial da base não esquece de deixar o gostei no vídeo que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente muito obrigado e também se você tiver alguma dica que eu não dei o que você tem aqui seja melhor pra conseguir caras top aí na base deixa nos comentários pra que outras pessoas saibam também pra gente compartilhar o conhecimento aí com a comunidade beleza valeu por assistir até o final tamo junto nos vemos no próximo vídeo um grande abraço falou